Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já não é nenhuma novidade que a TV paga, a TV por assinatura tradicional via satélite, está perdendo clientes a cada ano que passa e esses números só caem. A Anatel divulgou novos dados sobre o serviço aqui no Brasil. Em julho deste ano, o último levantamento dizia que a TV por assinatura tinha perdido 192 mil assinantes. E agora os novos números divulgados pela Agência Nacional das Telecomunicações, a Anatel, apontam uma queda ainda maior. Só no mês de agosto o serviço perdeu 203 mil clientes. Claro que ainda existem muitos assinantes. Em julho a TV por assinatura registrou 12,7 milhões de acessos. Já em agosto caiu para 12,5, então ainda são muitos acessos por mês, mas esse número vem aos poucos caindo sempre. Segundo esses dados que foram divulgados, a Claro continua sendo líder no mercado de TV por assinatura com 44,7% das participações dos assinantes e mesmo assim a empresa perdeu 59 mil assinantes em agosto. A base de clientes da Claro, que é de 5,59 milhões de clientes, também o serviço de telefonia, que é gerenciado também por essas empresas de assinatura, está em queda também. E foi divulgado que o setor perdeu 325 mil linhas nesse mês agora de agosto de 2023. Então é uma tendência essa queda de assinantes da TV por assinatura, da linha fixa, com todas essas oportunidades de streaming que nós temos hoje em dia, e pelos altos preços cobrados pelos serviços tradicionais pelas operadoras, não é de se estranhar então que isso esteja acontecendo. Lógico que eles estão também migrando para streaming, por exemplo, a Claro tem o serviço Claro TV+, a Sky é a mesma empresa que é dona da D.Go e operadoras como Vivo e Oi também tem os seus serviços assinantes de streaming. Então já era uma expectativa que esses números cairiam, é claro que esses serviços ainda tem seus assinantes fiéis, sempre tem aquele que prefere o sinal via satélite, por uma questão até mesmo de delay, mas a tendência é que esses números continuem caindo a cada mês, pois manter um serviço de assinatura hoje em dia com um pacote de canais razoável e variado não está saindo muito em conta, né? Mas era isso então, compartilhando essas informações por parte da Anatel, agradeço a atenção de todo mundo aí, se puder deixar aquele like aí no vídeo já nos ajuda sempre a continuar, fiquem todos com Deus, até mais, tchau tchau!